Uma família tem o ser Eles são tão bons pra mim Quero viver com eles para a eternidade assim As famílias poderão ser eternas No plano do Senhor Pra com eles viver pra sempre eu merecer O Senhor mostrou-me o que fazer O Senhor mostrou-me o que fazer Enquanto ainda jovem sou Eu irei me preparar Pra que no templo do Senhor Eu possa me casar As famílias poderão ser eternas No plano do Senhor Pra com eles viver pra sempre eu merecer O Senhor mostrou-me o que fazer 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 O Senhor mostrou-me o que fazer